E na maior cidade da região, a Polícia Civil apreendeu uma réplica de fuzil, munições e um drone. Os materiais, segundo a PM, eram usados por uma facção criminosa para espionar rivais e garantir a segurança do grupo. Um fuzil calibre 5.56 com munições. O drone era usado pela quadrilha para monitorar grupos rivais ou fazer segurança de pontos de vendas de drogas. Os dois equipamentos estavam na casa de uma pessoa presa em uma ação da Polícia Civil. O delegado diz que os dois homens foram monitorados por ter arma em casa. No dia 11, um indivíduo, um traficante de drogas, foi pego com uma certa quantidade de drogas e foi feito um flagrante delito dele. E a delegacia de tóxicos tinha informação de que esse indivíduo poderia estar com um fuzil, guardando esse fuzil para uma determinada facção. Desde então, nós estamos fazendo diligências, colhendo informações para descobrir onde esse fuzil poderia ter sido deslocado devido à prisão dele. A Polícia Civil monitorou a movimentação dos suspeitos por duas semanas no bairro Vila Pedrosa, tempo em que a arma e o drone mudavam de endereço. De acordo com os levantamentos iniciais, o suspeito teria em casa um fuzil 556, um armamento específico das forças de segurança. Mas os policiais tiveram a surpresa ao entrar no imóvel e verificar o que estava embaixo da cama do suspeito. A polícia diz que o resultado das buscas poderia ter um fim desfavorável, caso o suspeito estivesse com a arma de brinquedo em mãos. Ela é de plástico, é uma airsoft. Encontramos essa réplica idêntica embaixo da cama, bem como encontramos um drone que poderia ter, pode ser um dos drones que foram ou estão sendo utilizados para monitoramento entre as facções. Sendo assim, nós apreendemos esses dois objetos, estamos analisando o drone para ver se tem alguma informação importante nele, bem como apreendemos o fuzil, que na verdade era um airsoft, sem a ponta que o distingue de uma arma real, sendo assim idêntica a uma arma real, como vocês fizeram a gravação. Então foi apreendido também porque estava sem nota fiscal. As duas pessoas presas nessa ação têm ligações com grupos criminosos em Teóflotone, de acordo com o delegado. Eles mudaram de lado nos grupos rivais para o tráfico de drogas na cidade, segundo as investigações. Os dois indivíduos, eles são traficantes de droga. Nós tínhamos também informação de que eles eram de uma determinada facção e depois mudaram para outra facção. A explicação para essa réplica podem ser inúmeras. Dentre elas, para fim de praticar crimes, tendo em vista que não tem ali a distinção do airsoft, que seria uma ponta vermelha, então ela se semelhar a uma arma real. E também a outra hipótese pode ser que eles estavam com esse armamento para, de certa forma, amedrontar os rivais que poderiam querer ter algum tipo de revanche contra eles. As pessoas detidas vão responder por envolvimento em organização criminosa e tráfico de drogas, segundo o delegado. Nós estamos investigando a participação deles em integrar organização criminosa, quanto ao primeiro que foi preso no dia 11, tráfico de drogas e possivelmente integração de organização criminosa. E esse segundo, tendo em vista que esse armamento estava dentro da residência, nós vamos procurar entender qual a participação dele dentro da organização e pode ser que seja processado por organização criminosa, por integrar uma organização criminosa.